Salve galera, tudo beleza? Neil Hayden aqui trazendo mais um vídeo, então meio sumido aí né, os Games with Gold aí já estão vindo no mês de outubro de 2021 Nesse vídeo aqui vamos mostrar pra vocês o que veio né, vai ser lançado ainda no outro mês, fazer um apanhado né, Game Pass, xCloud, jogos em promoção, redução da assinatura da Xbox Live Gold e da assinatura da Game Pass, fazer tudo num vídeo só aí Acompanha aí galera, depois da vinheta Simbora que hoje o vídeo tem bastante novidade pra vocês aí galera Começando daqui vamos começar com algumas mídia física do Xbox One, alguns jogos baratinhos Agradecer até a galera que me avisam no meu grupo do Whatsapp, meu grupo de flame, o Xbox, PSN Gamers O link tá aí embaixo aí, caso vocês queiram participar em grupo do Whatsapp, eu fiz um vídeo específico pra isso né, galera sempre tá postando as promoções aí Um joguinho bem bacaninha, o game A Way Out, joguinho feito da produtora do Brothers, A Tale of Two Sons, que saiu pro Xbox 360 O jogo tá R$17,00, ele tá na assinatura do EA Play, do Xbox Game Pass Ultimate, mas pra quem quiser uma mídia física aí é baratíssimo aí Boto o CEP pra ver quantas variedades de FEP pra vocês aí Outro jogo aqui, esse aqui o Black gosta bastante, o Black, salve pro Black O game Dishonored, Dead of Outsiders Tá trintão, baratinho o preço também, nunca se teve tão barato assim né E o que me fez gravar esse vídeo é esse jogo aqui da Segunda Guerra Mundial, um jogo meio desconhecido Esse jogo tá saindo por R$10,00, R$9,99 Pra quem quiser uma mídia física, botar na coleção aí, eu recomendo aí Até eu vou pegar esse game aqui Esse jogo na Xbox Live ele tá meio caro, tá R$200,00 Quem quiser uma mídia física aí, R$10,00, não vai fazer falta nenhuma Aqui uma notícia que saiu hoje, o Tom Erroring, postou lá no Twitter Que teve reduções de preço na Xbox Live Gold, no Ultimate, em todos os serviços Assinatura de um mês, três meses Só que por enquanto, em poucos países só foram feitos ali a redução Em Hong Kong, Chile e Israel ali Vamos botar o EC pra que chegue no Brasil, né Nas terras sul-americanas aqui, não só no Chile O preço varia bastante aqui De acordo com o Chile, por exemplo Doze meses, R$143,00 pra R$95,00 Todos estão com redução aqui, né Eu vou deixar o link, caso vocês queiram ver mais detalhado aqui Os preços em Hong Kong Aqui eu não fiz uma conversão real, né Pra ver quantos que daria em reais, né Aqui tá a moeda deles, né Daí não tem como usar com parâmetros em si, né Mas a notícia tá dizendo aqui ainda que... Cadê? Deixa eu procurar aqui É, os preços serão atualizados em outubro Vamos esperar pra mês que vem Se esteja alguma novidade no Brasil aqui em reais, né Quanto a redução tiver, melhor, né Tô pagando meio caro, uma Live Gold Eu não sei porque eu já tenho dois anos da assinatura, né A minha vence no 2022 Eu não sei se teve redução ou se teve aumento, né Acho que tá R$200,00 uma Live Gold de doze meses Mas se tiver redução, melhor ainda pra gente, né É aqui uma notícia que veio hoje também O jogo Marvel Avengers Vai chegar no Game Pass amanhã, né Dia 30, né Dia 29, na quinta-feira Um jogo bem aclamado, o jogo da Square Enix, né Pra quem que tiver assinatura, é só baixar e jogar O jogo vai vir com o... O novo conteúdo já, né O... Wakanda, né É isso aqui, ó É a DLC do Pantera Negra Já colocaram até de capa aqui, né Conteúdo pago aqui Traz uma campanha inédita do Pantera Negra Confira o trailer, né É um jogo bem caro Ó, a DLC do Pantera Negra Eles já botaram até o trailer É um jogo bem caro, né Porque a galera não abaixava tanto Vindo na assinatura pra gente E pra gente jogar, é só chegar e testar Tranquilamente Esse é o que eu quero jogar Eu não cheguei a jogar esse game ainda Tem uns heróis, tudo, né O jogo looter Tá aí, ó 25 horas de campanha E aqui Mais uma notícia de hoje É uma bomba Os jogos na nuvem A xCloud Vai estar disponível Logo, logo Pra Todos testarem, né Por enquanto aqui Eu vou deixar essa matéria pra mim Pra vocês lerem Aqui Por enquanto ele está disponível Para os Insiders só Os Insiders Alpha E Alpha Skip Aheader Você vai ver o íconezinho Pra você baixar na tua biblioteca Mesmo você não vai precisar nem baixar o jogo Eu recomendo pra quem não tenha um Xbox Series Os novos Se tiver só no One Ou até se o cara estiver no 360 Não Não ainda, né Porque Por enquanto é só no console, né Essa streaming Mas logo vai ter no celular No Android No computador Você vai fazer no browser Que vai colocar um Link Pra você jogar Tranquilo E aqui Os games with Golden Que foram anunciados hoje Aqui Temos a game Aero Game Uber World of Cleflings Que eu Disponibilizei pra vocês Na live Eu não lembro que live que estava O vídeo do mês passado Resident Evil Code Veronica Tá disponível pra vocês baixarem em outubro Eu vou fazer um videozinho de prática Que eu faço sempre, né Mas eu só estou mostrando pra vocês em primeira mão aqui Porque teve uma pegadinha também, né Esse jogo aqui Como vocês podem ver Já foi dado e repetido em outras lives, né Porque um na região brasileira não foi disponível aqui Foi o Castlevania O Armand of the Spare Esse joguinho Ele não está disponível na live BR, né Eles se substituíram por aquele jogo ali Mas a gente vai ter um jeitinho, né De resgatar esses 5 games aí, né Quando chegar a data ali No dia 15 de outubro Eu faço um video Vou deixar o link pra vocês aí Beleza? Valeu galera que acompanha até aqui Isso aí Um compiladinho pra vocês aí Ficarem antenados no que está acontecendo No mundo do Xbox aí Espero que tenham gostado Que acompanham até aqui Deixa um comentário no video Uma curtida aí Eu respondo todo mundo Deixa o coraçãozinho aí Se inscreva no canal E acompanhe aí Logo O próximo video vai ser dos jogos A Live Gold No início do mês Já estamos quase no final E valeu galera Até o próximo video Fui! Tchau!